Vem com o 13! Quero felicidade, quero minha cidade feliz Quem defende a cidade é o 13 E começa a mudar meu país Quero felicidade, quero minha cidade feliz Quem defende a cidade é o 13 E começa a mudar meu país Vem com o 13! Vote por uma cidade mais feliz Vote nos vereadores e vereadoras do PT Aqueles que começam com o número 13 Vote em quem defende você Quem defende você é o PT 13! O que é o PT? O que é isso?